Hoje eu quero falar, primeiro, sobre essa situação de falta de retenção. Antes eu vou fazer uma demonstração aqui, que vai salvar muita gente. Mas antes de fazer essa demonstração, eu quero falar sobre o que pode acontecer da parte laboratorial, o que pode ter acontecido da parte clínica do dentista. Porque, veja bem, essa demonstração que eu vou fazer, ela necessita que nós tenhamos excluído esses problemas que estão aí. Senão, não adianta o que eu vou mostrar para vocês. O que eu vou mostrar para vocês é quando vocês fizerem tudo certo e ela não tiver retenção. Primeiro, alteração dimensional. Nesse processo que significa o momento que nós fazemos uma prova em cera e nós mandamos para o laboratório, pode acontecer algumas coisas que vai fazer com que vocês não tenham retenção nem estabilidade. Então, esse tipo de acontecimento, o que pode ter acontecido no laboratório? Então, eu vou falar algumas coisas que podem ser problemas laboratoriais. Então, primeiro, tempo de espera. O tempo de espera na prensa, ele é fundamental. Então, quanto tempo, quando você manipula o acrílico termopolimerizável, quanto tempo nós temos que esperar esse acrílico descansar? Agora não dá para ver minha mão, então eu vou fazer assim. Descansar? Quanto tempo na prensa? Doze horas. Ah, mas eu uso a VipWave e ali o fabricante está dizendo que pode esperar 15 minutos. O fabricante, ele é uma coisa. As pesquisas científicas é outra coisa. O fabricante, o que ele quer? Vender. Então, ele quer falar que a resina é mais rápida, a de micro-ondas tem vantagens. Ok, mas ele não acompanha as pesquisas científicas. Então, nosso querido Tomás Gomes, que nos deixou, infelizmente, ano passado, não tem como eu não falar do Tomás, não tem uma live que eu não acabo falando do meu amigo, que continua, meu amigo, sempre vai ser meu amigo Tomás Gomes. Ele fez muitas pesquisas, isso já está mais do que publicado. As moléculas da resina, elas precisam desse descanso de 12 horas. Ou seja, isso a gente percebeu na prensa hidráulica. Se você prensa, durante 12 horas a pressão da prensa vai caindo. Significa que essas 12 horas está tendo acomodação molecular. Se, imagina as moléculas se adaptando, a pressão, elas estão se movimentando. E, de repente, você tira da prensa e põe na polimerizadora, você vai ter liberações de tensões. E essas tensões podem levar a alterações dimensionais e a sua prótese não ter retenção, porque ela está, entre aspas, empenada. Então, o tempo de espera é muito importante. Então, o tempo de espera é muito importante.